A gente sempre foi recebido aqui, cara de braços abertos, meu galera, vou ficar mencionado aqui, é melhor a gente começar a tocar, vou apagar o rico aqui na frente do mundo. Bora lá galera, menos conversa e mais som aí pra vocês. Vamos lá! Dia de verão e noite de inverno, na cidade às vezes, é o inferno, criei então o universo, onde fica a perfeição, vem com a rastain. Passamos muito tempo sentados na calçada, falamos sobre tudo e não descer do mar, seu sorriso vale mais de mil palavras, deixe pro futuro, fica pra depois, depois até a noite, nós atendemos o mundo da cidade, nos abraçamos e ficamos juntos. Até a cena do sol, noite de inverno e dia de inverno, os minutos parecem eternos, você sabe, eu não sei, mentiríssimo que é perfeito, nunca vai existir, quero esquecer as noites viradas, falamos sobre tudo e não descer do mar, Seu sorriso vale mais de mil palavras, deixa pro futuro, fica pra depois, depois até a noite, nós atendemos o mundo da cidade, nos abraçamos e ficamos juntos. Até a noite. Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL